RKA4JL – Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre os microscópios e as lupas, que são equipamentos que nos ajudam a enxergar coisas tão pequenas que normalmente não conseguiríamos enxergar. Mas antes de falar sobre eles, é importante a gente conversar aqui um pouco sobre os objetos e seres microscópicos, e também sobre os limites dos nossos olhos. Os nossos olhos são órgãos que são sensíveis à luz. É devido a essa sensibilidade que conseguimos enxergar tudo à nossa volta. Porém, apesar de nossa capacidade de enxergar os objetos, as suas cores e até mesmo os tons dessas cores, não somos capazes de enxergar coisas muito pequenas. Os objetos e seres que são muito pequenos e não conseguimos enxergar naturalmente com os nossos olhos são chamados de microscópicos. Aí você deve estar se perguntando agora, por que precisamos enxergar objetos e seres tão pequenininhos assim? A principal importância, meu amigo ou minha amiga, está relacionada com o estudo das células do nosso corpo e também diversos seres que podem entrar em nosso organismo e afetá-lo de alguma forma. Esses seres, inclusive, são chamados de micro-organismos. Os micro-organismos são seres que não possuem características de animais, vegetais ou minerais, mas existem em diferentes tamanhos e formatos. O legal é que alguns são benéficos ou úteis de alguma forma, como, por exemplo, os utilizados para preparar alimentos como o iogurte, ou, ainda, os utilizados pela indústria farmacêutica como fonte de antibióticos. Porém, existem micro-organismos que são prejudiciais, que podem provocar doenças e, em alguns casos, podem levar à morte. Eles estão em diversos lugares, como, por exemplo, no ar, na água, no solo, em diversas partes do nosso corpo, incluindo o nariz, o cabelo, a boca e em vários outros lugares. Mas, como eu disse, nós não podemos enxergá-los normalmente com os nossos olhos. O caso é que, devido a isso, os micro-organismos provocaram doenças e morte por muito tempo na história humana. Foi apenas com a invenção e desenvolvimento de aparelhos especiais que pudessem ampliar a nossa capacidade de visualização que conseguimos vê-los e estudá-los, e, assim, encontrar as melhores maneiras de lidar com eles. Mas que aparelhos especiais são esses? Eu estou falando da lupa e do microscópio. Bem, inicialmente, eu vou conversar aqui com você sobre a lupa, porque é mais fácil de entender e, também, porque eles não possuem a mesma capacidade do microscópio. Além disso, apesar dele também servir para ampliar a nossa capacidade de visualização, eles não são capazes de nos mostrar os micro-organismos. Mas, então, para que eles servem? Para ampliar objetos e seres que são pequenos, e que, por mais que a gente consiga vê-los, só com os nossos olhos a gente não consegue enxergar muitos detalhes. Por exemplo, a gente consegue ver uma formiga com os nossos olhos, mas a gente não consegue ver muitos detalhes dela. Com a ajuda de uma lupa, a gente consegue ampliar a visualização da formiga, e, com isso, obter uma imagem bem maior dessa formiga. Dessa forma, a gente é capaz de enxergar detalhes que, antes, a gente não conseguiria. A lupa também é utilizada por pessoas que trabalham com peças pequenas, como as peças de um equipamento eletrônico. Isso facilita e muito para conseguir trabalhar com esses equipamentos e ter uma imagem ampliada das peças ou das pequenas partes de um aparelho. Ela também é utilizada por pessoas que trabalham com joias, pois, assim, a lupa amplia a imagem dessa joia e, aí, a pessoa consegue fazer detalhes ou até mesmo conferir se a joia é original ou não. Enfim, meu amigo ou minha amiga, sempre que uma coisa é pequena e você quer ampliá-la para obter uma imagem maior, você pode utilizar uma lupa. Mas como a lupa é feita e ela funciona de que forma? A lupa é um instrumento óptico de observação que possui uma lente convergente que serve como lente de aumento. Ou seja, se você colocar a lupa entre os seus olhos e um objeto, a lupa vai gerar uma imagem ampliada desse objeto. É assim que você consegue ver detalhes de um objeto que não conseguiria ver a olho nu, ou seja, sem nada entre o objeto e os seus olhos. Bem, agora que já conversamos sobre a lupa, podemos falar sobre o microscópio. E esse, sim, é um equipamento muito interessante. A história do microscópio meio que faz parte da história da biologia, principalmente a parte da biologia que estuda as células do nosso corpo e de outros organismos. De acordo com alguns estudos históricos, o microscópio foi inventado no final do século XVI por Hans Jensen e seu filho Zacarias, dois holandeses que fabricavam óculos. Tudo indica, porém, que o primeiro a fazer observações microscópicas de materiais biológicos foi o cientista holandês Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek contribuiu, e muito, com o melhoramento do microscópio, que possuía uma única lente, pequena e quase esférica. Em aparelhos como esse, ele observou detalhadamente diversos tipos de materiais biológicos, tais como o embrião de plantas, os glóbulos vermelhos do sangue e os espermatozoides presentes no sêmen dos animais. Foi Leuwenhoek também que descobriu a existência dos micróbios. Atualmente, a gente não utiliza mais esse termo, mas era dessa forma que os seres microscópicos eram chamados antigamente. Atualmente, esses seres microscópicos são chamados de micro-organismos. Enfim, de lá para cá, os microscópios sofreram algumas mudanças e aperfeiçoamentos. Mas como exatamente funciona o microscópio óptico? O microscópio óptico é todo microscópio que só faz uso de lentes para ampliar a imagem de um objeto. Quando estamos falando de um microscópio óptico, nós podemos ter um microscópio simples e um microscópio composto. O microscópio simples é basicamente uma lupa, pois utiliza apenas uma lente convergente de aumento para ampliar a imagem de um objeto. Já o microscópio composto pode ser formado por várias lentes que funcionam de forma combinada a fim de focalizar um objeto e ampliar a sua imagem. O microscópio composto pode ser formado por várias lentes, mas o modelo mais simples é formado por duas lentes convergentes. A primeira lente fica próxima ao olho do observador. Devido a isso, ela recebe o nome de lente ocular. Já a segunda lente fica próxima ao objeto a ser observado. É por isso que essa lente costuma ser chamada de lente objetiva. Um detalhe importante é que, ao colocar essas lentes juntas em um sistema e posicioná-las de forma correta, teremos a ampliação do objeto. Porém, essa imagem formada será invertida. Claro que os microscópios mais recentes utilizam ainda outras lentes para acertar a imagem e encontrar uma imagem voltada para o mesmo lado que o objeto. Enfim, meu amigo ou minha amiga, nessa aula que você conheceu os instrumentos ópticos, que têm como objetivo ampliar a imagem de objetos ou seres que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, ou mesmo que consiga enxergar, eles são muito pequenos para que a gente consiga ver pequenos detalhes. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!